Paola Oliveira relembra cliques deslumbrante em Cachoeira e fãs elogiam, coisa mais linda, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Paola Oliveira lembrou de um passeio especial que fez em uma cachoeira paradisíaca nesta quinta-feira. 11. Paola Oliveira decidiu usar suas redes sociais para lembrar um passeio especial que vês em meio à natureza. A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece tomando um banho de cachoeira, usando um maio colorido, super estiloso. Na legenda, ela escreveu, TBT de uma liberdade que tá presa aqui dentro. Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, coisa mais linda, disse um. Você mais natureza igual a combinação perfeita, escreveu outro. Mulher maravilhosa, falou um terceiro. Recentemente, Paola aproveitou o dia da mulher para fazer uma bela homenagem para sua avó. Receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal. E também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.